Eu compus essa música Pra garota mais bonita que eu já vi na vida Sua boca Corre firme, corre solta E eu não posso E nem quero mais voltar Quando penso em seu amor Dá vontade, dá calor E a gente segue assim Dez pra você E dez pra mim Quando o ponteiro do relógio onze e meio ultrapassar Pensei que tudo que eu queria nessa hora era estar Em teus olhos Teu calor No teu cheiro aguarde amor E a gente segue assim Nem pra você E nem pra mim Sua boca Corre firme, corre solta E eu não posso E nem quero mais voltar Quando penso em seu amor Dá vontade, dá calor E a gente segue assim Dez pra você E dez pra mim E dez pra mim Aplausos 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 Aplausos